Bom dia, saúdo meus irmãos cardeais, saúdo a cada um, a cada uma. Já é tradição, nas nossas assembleias, escrever uma carta ao Santo Padre, o Papa Francisco, claro, o nosso Papa atual, o Papa Francisco, não é? Mas é tradição das assembleias escrever essa carta. A carta, ela sempre é uma saudação ao Santo Padre, e manifestação da nossa comunhão com ele, e também os temas gerais da assembleia. Também um agradecimento ao Papa pelo seu pontificado, pela riqueza do pontificado de Papa Francisco, aquilo que ele propõe à igreja, e aquilo que ele propõe à igreja principalmente nesse momento. A preocupação do Papa com as grandes questões que envolvem a humanidade hoje, a questão da paz, a questão da justiça, a questão um pouco hoje que a gente assiste, não é? De tantas pessoas que morrem no mar. É sempre um agradecimento também ao Papa, do seu pontificado, e da riqueza do seu pontificado, para esse momento atual, seja da vida da igreja, seja da vida da humanidade. É manifestação da nossa profunda comunhão com ele, e também uma carta de narrativa daquilo que está acontecendo na assembleia, e de agradecimento daquilo que ele propõe para a igreja e para a vida do mundo hoje. Obrigado. Obrigado. Obrigado.